Já são 11h15, meia noite eu não desisto De dois em dois minutos eu te ligo E tô cansado de ouvir essa moça dizer Que o telefone tá fora de área Outra vez liguei e nada Já são 11h15, meia noite eu não desisto De dois em dois minutos eu te ligo E tô cansado de ouvir essa moça dizer Que o telefone tá fora de área Outra vez liguei e nada Por isso tô mandando uma mensagem tchau Aí gravada na sua caixa postal E a noite quando perceber Vai ouvir a minha voz dizer Tentei ligar a noite inteira Você não atendeu Então tô indo pra balada Com os amigos meus E se quiser me procurar Já sabe onde me encontrar Estou bebendo na mesa de um bar Já são 11h15, meia noite eu não desisto De dois em dois minutos eu te ligo E tô cansado de ouvir essa moça dizer Que o telefone tá fora de área Outra vez liguei e nada Por isso tô mandando uma mensagem tchau Aí gravada na sua caixa postal E a noite quando perceber Vai ouvir a minha voz dizer Tentei ligar a noite inteira Você não atendeu Então tô indo pra balada Então tô indo pra balada Com os amigos meus E se quiser me procurar Já sabe onde me encontrar Estou bebendo na mesa de um bar Tentei ligar a noite inteira Você não atendeu Então tô indo pra balada Com os amigos meus E se quiser me procurar Já sabe onde me encontrar Estou bebendo na mesa de um bar Estou bebendo na mesa de um bar Obrigado 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 Tchau, tchau.